O mutirão aconteceu no bairro Jardim Carolina, na zona oeste da cidade. Cerca de 80 alunos de 7 autoescolas do município participaram do exame de rua. Priscila aguardou 30 dias para a remarcação do exame. Acaba atrapalhando sim, porque a gente acaba destreinando e tendo que comprar mais aulas para o dia do exame. E eu acho que atrapalha sim a demora. Os exames práticos acontecem todas as terças e quartas e quando há demora na marcação é promovida a banca extra. Para enfrentar esse momento de pressão, os instrutores sempre procuram dar dicas aos candidatos. Falo para eles, para eles olharem como se fosse o instrutor dele que estivesse do lado dele. Porque na verdade vai ter uma pessoa para avaliar eles, né? Então tem que lutar. Um pouco o tempo fica mesmo, mas tem que controlar o nervosismo, entendeu? Ele ir controlando e focar, focar naquilo que ele vai fazer, concentrar, né? Procurar concentrar e fazer com perfeição. Outra é garantir uma boa noite de sono antes da prova. Vim tranquilo, deixar esse dia para o exame, né? E preparado, fazer bastante aula antes do exame. Além desses macetes que podem ajudar o aluno, essa instrutora cobra melhorias quanto a sinalização nos locais onde as provas são realizadas. Já que a falta pode atrapalhar o andamento do exame. A falta de sinalização também prejudica tanto no processo de ensino, quanto na hora do exame, né? Porque a pessoa já fica um pouco nervosa, tal. Aí chega, não tem muita sinalização, é onde atrapalha um pouco. A prova de rua sempre traz ansiedade e nervosismo. E por esses fatores, mesmo preparados, muitos não conseguem passar. Atrapalha um pouquinho, sim. Você fica bem nervoso na hora que você vai fazer o negócio lá. As pernas bambiam pra caramba, tudo. Agora é pegar firme de novo, pagar a maior reprova e vamos lá. Pra frente, bola pra frente, que não pode parar, né? A prova é dividida por etapas. Essa candidata passou no exame de baliza considerado complicado. O momento é muito tenso, ainda tem que ir pro outro percurso. E é isso, eu acabei de ter aprovado na baliza e agora é só esperar.